É uma fruta que precisa ser colhida com cuidado, apanhada das macieiras com as mãos. Os trabalhadores usam bolsas para armazenar as frutas, depois são dispensadas em uma caixa em madeira. É transportada até um armazém para classificação, armazenamento e embalagem. A colheita da maçã eva iniciou na segunda quinzena de dezembro. Dessa mesma variedade está sendo colhida no município de Mangueirinha, além de Palmas. É uma fruta precoce, mais precoce, então é a primeira que a gente colhe em algumas regiões com clima mais quente. Ela não tem tanta exigência em frio, mas se plantar nas regiões mais frias, aquelas já das tardias que vêm sempre, esse ano tivemos muitas, pode derrubar a fruta e o produtor ter prejuízo. A maçã eva chega para suprir a demanda de maçã quando existe a falta das outras variedades no mercado. Está faltando fruta, então ela vai muito bem nesse período. Então a gente sempre fala com os produtores, nós temos uma janela muito pequena para comercializar a erva. A partir do momento que a gala entra no mercado, que tem oferta de gala, a erva não vai mais daí. Aí ela já perde todo o valor, então o produtor tem que ter uma habilidade muito grande para acertar essa questão da comercialização. Tem aí uns em torno de 20 a 30 dias só, que ela sai primeiro, né? E aí se perdeu esse time aí não consegue mais vender. Na hora da colheita, são apanhadas das macieiras as frutas maiores. Vai ficando as menores. Mas de um modo geral, o que nós podemos dizer, de um modo geral, a erva está com um calibre menor que os outros anos. Então, uma coisa que aconteceu é que com a seca do ano passado, formou um material muito fraco de produção, sabe? E aí esse material fraco, ele produz uma fruta mais miúda. Uma outra coisa que aconteceu foi com relação ao atraso da floração. Então nós tivemos várias floradas, que normalmente a gente faz uma florada ou duas só, mais compacta, né? E a florada não foi compacta, então nós tivemos várias floradas. E as últimas floradas sempre são de frutas miúdas, até porque o produtor acelera um pouco a colheita, né? Pelo fato que eu falei de ter essa janela para comercialização. Então ela vai estar indo para o mercado miúda, bem miúda, sim, em todas as regiões. As regiões mais quentes do Paraná são as maiores produtoras da variedade Eva, caso de Porto Amazonas e região da Lapa. De acordo com o Ivanir Dallagnol, terminando a colheita dessa cultivar, começa a entrar no mercado a maçã gala. Nós temos uma expectativa aí, a nível de Brasil, de ir para o dia 23 de janeiro agora, já iniciar a colheita da gala, mas com um volume muito pequeno, um volume que não vai impactar no mercado. E esse volume pequeno de gala são algumas áreas que alguns produtores anteciparam um pouco a quebra de dormência. E, de um modo geral, nós estamos pelo menos uns 7 a 10 dias atrasados com relação a todas as cultivares, a gala, a fuge também, para início de colheita comparado com os outros anos. Tivemos muito frio. O pessoal acompanha bastante hoje o clima, de um modo geral. Tivemos muito frio e esse frio foi se retardando, se retardando. Tanto é que, na semana passada, no início de janeiro, tivemos até um evento de uma geada até forte lá na região de São Joaquim, na região alta de São Joaquim. Para nós aqui, em Palmas, as temperaturas em torno de 10 graus, nunca vimos isso no mês de janeiro, mas é o clima. Então, o clima é muito responsável por esse atraso do início da colheita. Já existe uma estimativa de colheita em toneladas. O que nós temos levantado aí, entre todas, o Paraná, em torno de 25 mil toneladas, de todas, gala, fuge, eva. E, a nível do Brasil, nós levantamos aí e continuamos fazendo as reuniões com a BPM para sempre levantar esse número e ter um número mais assertivo até no final. 970 mil toneladas. É um pouco a mais que o ano passado, que nós colhemos em torno de 828 mil toneladas. Quando eu falo esses números aqui, são números de frutas que vão para o packing house. Não é o que você tinha nas plantas, porque ali, quando você colhe, tem muita fruta que é indústria, e ela vai direto do pomar para a indústria. Depois, claro, no packing house, quando você vai embalar, também tem um volume de indústria que sai do mercado normal. Mas, assim, fruta que vai para o packing house é esse número. No Paraná, 25 mil, mas arredondando, né? E, no Brasil, 970 mil toneladas. A produção é avaliada como ótima por parte dos produtores, analisando a questão comercial. A análise que o produtor tem é que é um número bom de trabalhar com relação a preço, né? Então, nós chegamos a colher, a nível do Brasil, 1 milhão e 300 mil toneladas, que foi um desastre para o produtor, sabe? Uma safra muito grande, e aí os preços muito baixos. Então, a gente trabalhava praticamente quando vendia, vendia só o serviço de armazenagem, classificação, caixa, bandeja, e, enfim, não sobrava, e dava fruta, né? Então, o ano foi muito ruim. Então, nós avaliamos, assim, até 1 milhão de toneladas. É um número muito bom do produtor trabalhar com preço melhor. Porque a maçã, né? Todo mundo sabe que é a lei da oferta e da procura. Então, quando tem muita oferta, o comprador realmente para de comprar, baixa preço. E quando a oferta é mais limitada, então a gente consegue sempre trabalhar com os preços um pouco melhores. Isso auxilia e ajuda bastante o produtor. O diretor técnico da Associação Brasileira da Maçã também comentou sobre o custo da permissão de trânsito vegetal que foi negociado. Em 2022, foi anunciado um aumento de mais de 500% no Paraná. Fizemos várias reuniões lá com o Portigara, com o secretário da Agricultura do Paraná, que eu sempre falo que é o melhor secretário da Agricultura que teve até hoje no Paraná. Tanto é que ele se manteve no cargo, né? Mais uma vez. É porque ele é bom, né? Então, assim, nós conseguimos, conseguimos, sim, fazer passar de novo pela Assembleia Legislativa e revisar aquele número. E o custo da PTV baixou aí para mais ou menos 50 reais para uma carga de 15 toneladas, né? Então, o produtor está satisfeito já. Apesar que ainda é mais caro que os outros estados, né? Vale salientar isso. Que o Rio Grande do Sul não cobra nada, né? Então, é zero. E Santa Catarina é 2 reais por tonelada. Então, comparativamente, Santa Catarina, os produtores vão pagar 30 reais e nós 20. Está meio perto, assim, não dá para reclamar mais. Eu acho que está bom. Pelo menos o governo entendeu aí o que a gente estava pedindo e passou na Assembleia e aprovou um valor menor e, graças a Deus, estamos aí agora nessa safra já com esse valor mais baixo. Se deixasse como estava, seria quanto? 180, 190 reais para 15 toneladas. Era muito caro.